Primeiro perguntar para ti como tu recebeu essa onda de solidariedade com uma situação extra-campo que aconteceu. Muitas vezes as pessoas acham que o jogo do futebol para eles é um super-herói, é uma pessoa que está imune a todas as situações fora de campo. Na verdade, a gente nada mais é do que uma pessoa comum, com problemas iguais de todo mundo, só que a gente faz uma profissão que é mágica para muitas pessoas. Eu imagino que deve ter sido uma situação bem delicada para ti, que o apoio deve ter sido muito importante. Sim, não tenho dúvida. Realmente tem coisas que nós não entendemos e pode ser que eu não vou entender. Mas uma coisa eu tenho certeza que Deus sabe de todas as coisas e é nele que estamos firmados, na sua palavra. Estamos firmados na rocha com Jesus, que é a que nos deixa de pé primeiramente. E não tenha dúvida que todo esse carinho, toda essa força, essas orações que eu recebi, eu, minha esposa, minha família, nesse momento tão delicado, que a gente nunca imaginava passar, a gente fica muito feliz em saber que tem tantas pessoas que a gente nem conhece, que estão dobrando seus joelhos, que estão em oração por nós. E isso também a gente sente, e como eu falei com a minha esposa, realmente a gente está desfrutando dessa paz que excete todo entendimento, realmente que vem de Deus e dessas intercessões, dessas pessoas. Muito grato também pelo clube ser tão sensível nesse momento, não somente em respeitar, mas dar toda essa liberdade para eu cuidar da minha esposa, cuidar de mim, então foi, está sendo importante, eu tenho uma conversa praticamente diária com a diretoria, ele sempre preocupado com isso, mas estamos aí, de cabeça erguida, firme e forte, realmente são fatalidades que infelizmente a gente não está imune e as coisas, a nossa vida ela continua, mas estamos aqui preparados sempre para dar sequência e muito forte também, juntamente cercado de boas pessoas, dando todo o apoio para eu continuar fazendo o meu melhor aqui dentro do clube.